Olá, bom dia. Interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto. A presidenta Dilma Rousseff vai sancionar lei que dispõe sobre as ações do programa Brasil Carinhoso relativas à criação de benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância. Bom dia a todos. Presidenta Dilma Rousseff, ministro Aloysio Mercadante e ministro Alexandre Padilha, que, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social, coordenam o Brasil Carinhoso, senador Gini Argelo, deputada federal Érica Cocay, colegas ministros, ministra Maria do Rosário, que tem uma ação também grande na área da criança, que a criança nos ajudou no grupo do Brasil Carinhoso, o ministro da SAI, que também coordenou essas ações todas. Queria, antes de mais nada, agradecer os senadores e deputados que têm nos apoiado e aprovaram o projeto de lei, a medida provisória do Brasil Carinhoso, em um tempo importante e tem nos apoiado em todas as ações do Brasil Sem Miséria. Presidenta Dilma, sua preocupação durante a construção do Plano Brasil Sem Miséria era com o diagnóstico de que a extrema pobreza se concentrava nas crianças. Quase 40% dos que viviam na miséria em 2010 tinham menos de 14 anos. Com o Brasil Carinhoso, buscamos superar esse quadro e, ao mesmo tempo, enfrentar dois desafios. O primeiro, o da urgência da ação pública, pois as crianças não podem esperar. Nessa fase da vida conhecida como primeira infância, elas precisam do afeto da família, serem bem acolhidas, bem alimentadas e atendidas em suas necessidades de educação e de saúde. Ou não poderão usufruir adequadamente da sua infância, nem se tornar adultos plenos em todas as suas potencialidades. Seu comando, presidenta, foi de urgência. As medidas deveriam chegar imediatamente nesses milhões de crianças de 0 a 6 anos. O segundo desafio é quebrar o ciclo intergeracional da pobreza, que, mais que melhorar a renda das nossas crianças mais pobres, nosso objetivo é ampliar as suas oportunidades de frequentar creche, educação infantil e melhorar as suas condições de saúde, ou seja, uma atenção integral. Assim, em 13 de maio, dia das mães, foi anunciado pela senhora o Brasil Carinhoso. Hoje, nesse ato de sanção, podemos também comemorar sua plena execução e os resultados já alcançados, vou citar alguns deles. Nas ações de renda para o combate da extrema pobreza, todas elas foram implementadas já em junho. Em outubro, esse mês, pagaremos pelo quinto mês o benefício do Brasil Carinhoso. Estamos complementando a renda de 2,2 milhões de famílias para que cada membro da família tenha, no mínimo, R$ 70,00 por mês. Já são 2,8 milhões de crianças de 0 a 6 anos que saíram da miséria. Com elas, também saíram seus irmãos e seus pais. Totalizam 7,8 milhões de pessoas. Desculpa, 8,7 milhões de pessoas. Se contarmos as crianças de 0 a 6 e os seus irmãos até 15 anos, chegamos a 5 milhões de crianças. Aos que advogam que o Estado deve priorizar ações de inclusão no mercado de trabalho, repetimos, 40% dos extremamente pobres são crianças. 42% dos até 15 anos. Tem direito de estudar, se alimentar, ter roupa, caderno, brinquedos. Tem direito de sonhar, tem direito a crescer, sendo parte desse país que cresce. A transferência de renda dirigida às famílias com crianças de 0 a 6 anos é tão impactante que reduziu em 40% a miséria no Brasil. Esses resultados são recentes e não foram ainda captados por nenhuma pesquisa, mas já fizeram diferença na vida de milhões de brasileiros. Os compromissos com a ampliação do acesso à saúde também estão sendo cumpridos. Desde o lançamento do Brasil Carinhoso, o Ministério da Saúde já distribuiu 2,2 milhões de doses de sulfato ferroso para o tratamento de crianças que têm anemia por deficiência de ferro e também para prevenção. Até setembro de 2012, atendemos 2,7 milhões de crianças usando megadoses de vitamina A, todo o Nordeste e o Norte. Só na campanha de vacinação, agora em agosto, foram 573 mil crianças recebendo suplementação. Até o final do ano, chegaremos em todas as regiões do Brasil. Também cabe registrar o aumento em 443% na retirada de medicamentos gratuitos para asma no A, que tem farmácia popular. Por fim, destaco as realizações do Ministério da Educação, que são nossa principal aposta na agenda de futuro dessas crianças. O central é a ampliação do acesso à creche e à educação infantil, com a abertura de novas vagas pelas prefeituras. Para isso, o Fundeb está sendo antecipado em até 18 meses. Estas são medidas universais que beneficiam todas as crianças, não é, ministro Mercardante? Não só as crianças do Bolsa Família do Brasil Sem Miséria. Assim como o aumento em 66% do valor repassado para alimentação escolar, que já beneficiaram 5,5 milhões de crianças em todo o Brasil. Para as crianças do Bolsa Família, as que mais precisam e que têm menos acesso à educação infantil, queremos incentivar a ampliação de vagas e melhorar o atendimento em creches públicas ou creches conveniadas. Para isso, garantimos um repasse adicional de 50% do valor do Fundeb com recursos do Brasil Sem Miséria. Já são mais de 900 municípios que aderiram a essa ação. Aproveito, presidenta, para alertar nossos prefeitos que o prazo para adesão ainda está aberto até o dia 31 de outubro. Com as ações implementadas ao longo do governo do presidente Lula, reduzimos as desigualdades num ritmo três vezes superior às metas do milênio. Para aprofundar ainda mais essa trajetória, garantimos a superação da extrema pobreza até 2014. Esse é o seu compromisso, presidenta, e por isso ela lançou o Brasil Sem Miséria. O Brasil Carinhoso, a mais importante ação de combate à pobreza absoluta na primeira infância, acelerou, catalizou as políticas sociais, tirando de uma só vez milhões da miséria e construindo, com oferta de serviços de educação, a verdadeira ponte para a inclusão dessas crianças. Muito obrigada. Muito bem. Neste momento, a senhora presidenta da república sanciona a lei que dispõe sobre as ações do Brasil Carinhoso relativas à criação de benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância e o apoio financeiro para ampliar a oferta de creches e pré-escolas. Com a palavra, a senhora presidenta da república. Eu queria primeiro cumprimentar e agradecer, cumprimentar e agradecer, porque esse é um ato no qual eu sanciono a lei do Brasil Carinhoso. Cumprimentar e agradecer o senador Gin Argelo e a deputada federal, Érica Cocay. Eu agradeço, ao agradecê-los, eu agradeço o congresso pela sensibilidade que teve na aprovação dessa lei que eu considero uma das leis, uma das principais leis do meu governo. E queria também agradecer a ministra Tereza Campelo pelo empenho e pela dedicação e pela busca em cumprir as metas que estão nesta lei que hoje eu sancionei, que era uma medida provisória e agora virou uma legislação. Agradeço também ao ministro Mercadante pela sua determinação em relação às creches e ao ministro Padilha por toda a complementação que nós estamos fazendo para as crianças num grande esforço. Eu queria registrar uma única questão. Eu acho que o Brasil dá um passo refinando cada vez mais a sua política social. Quando a gente vai em reuniões internacionais, a gente percebe que há um grande respeito pelo Brasil, principalmente nas políticas sociais. E são justamente as políticas sociais que atraem atenção desde pessoas que não estão no exercício da atividade pública, mas são intelectuais, até líderes e integrantes de governos os mais diversos. Desde governos do Oriente Médio, passando por governos africanos, asiáticos, enfim, da Europa Oriental, todos aqueles que têm o desafio de tratar de incluir suas populações. Eles olham com muito interesse para os nossos programas. E eu acho que o Brasil Carinhoso é um dos melhores desdobramentos do Bolsa Família que nós temos. Um dos melhores avanços. Bolsa Família é lançado pelo presidente Lula e que nós aprofundamos porque cada vez, inclusive, conhecemos mais. Na verdade, nós hoje somos detentores de uma tecnologia para a inclusão social. E agradeço aqui à Secretaria de Assuntos Estratégicos e ao presidente do IPEA, Marcelo Nery, também pela toda a discussão feita, e aí ao falar deles eu estou falando de todo governo, feita no sentido de perceber que no Brasil tem uma distribuição desigual da renda por faixa etária. E aí, quem menos fala por si só, que são as crianças desse país, são aquelas que têm uma renda menor em relação ao conjunto das demais idades. Por isso, esse é um aperfeiçoamento muito grande do nosso programa. Eu tenho certeza se em cinco meses nós conseguimos esses resultados que a Tereza mostrou, de reduzir a exclusão social de cinco milhões de crianças e jovens, nós iremos prosseguindo nisso, acelerar principalmente a situação e melhorar a situação daquela parcela mais vulnerável da população brasileira, que, contraditoriamente, apesar de ser a mais vulnerável, é a mais forte em termos da nação, porque representa o futuro do nosso país e da nossa nacionalidade, que são as crianças e os jovens. Por isso, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, cumprimento todos os integrantes do governo que participaram dessa construção e acredito que nós vamos, sem sombra de dúvida, dar o maior passo quando todos nós, juntos, Congresso e Executivo, tomamos medidas que visam a melhorar a situação do país. Muito obrigada, agradeço mais uma vez ao senador e à deputada por estarem aqui. Está encerrado este ato. Você acompanhou ao vivo do Palácio do Planalto, em Brasília, o ato em que a presidenta Dilma Rousseff sancionou a lei que dispõe sobre as ações do Brasil carinhoso relativas à criação do benefício para a superação da extrema pobreza na primeira infância e o apoio financeiro do governo federal para ampliação da oferta de creches e pré-escola. A medida vai garantir renda mensal de no mínimo R$ 70,00 por pessoa das famílias extremamente pobres. A complementação do programa Bolsa Família começou a ser paga em junho, mas dependia da aprovação do Congresso Nacional para ser convertida de medida provisória em lei. E o programa Brasil Carinhoso, sancionado hoje pela presidenta Dilma Rousseff, também prevê ampliação do acesso às creches. A repórter Mara Kenupi mostra agora o que uma dessas instituições representa para uma família em Águas Lindas de Goiás. Na casa de Ronânia, o dia começa de madrugada. São quatro filhos para colocar roupa, pentear cabelo, dar o café da manhã e preparar as mochilas. Os mais velhos, de cinco, sete e oito anos, vão para a escola. A caçula de três anos, Ronânia deixa na creche, que fica a dois quilômetros de casa. Tudo isso ela faz antes de ir trabalhar o dia inteiro como babá. É uma rotina cansativa essa para você? É, sinto sim cansativa. Mas além dela estar lá, de eu sair de manhã e chegar à noite, ela fica lá tranquila, não tem preocupação porque ela é um lugar bem seguro. A creche fica no município de Águas Lindas de Goiás e é fundamental para Ronânia, que não tem com quem deixar a filha Isabela. Vem para mim, para mim! Além da menina, os funcionários cuidam de mais 129 crianças de zero a quatro anos. O elefante estava sentado, aí ele estava indo toda a folha, e aí acabou. E a maioria é beneficiária do Bolsa Família. Aqui, a garotada brinca, estuda, almoça, lancha e participa de atividades em tempo integral. Mas nem todas as crianças do município têm a mesma oportunidade que essas aqui. É que faltam vagas. A procura aqui é grande, tanto pela manhã, quanto pela tarde. Sempre tem mães procurando por vaga. A prefeitura faz um levantamento do número de crianças de zero a quatro anos, beneficiárias do Bolsa Família na cidade, para solicitar repasse financeiro do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, por meio do programa Brasil Carinhoso. Com o dinheiro, vai poder ampliar o número de vagas e contratar novos funcionários. Tendo um incentivo de recurso a mais para isso, a chance de ele criar uma creche onde tem essa população mais pobre, seja ele ou seja uma rede conveniada, é maior. Então é expandir um serviço que é necessário para o público que mais necessita. Só assim, outras mães vão poder ter a mesma sorte, ou seja, trabalhar tranquilas como Ronânia. Como tem muitas mães que precisam trabalhar, que não tem onde deixar seus filhos, queria sim que tivesse a oportunidade de conseguir uma vaga dessa, né? Porque é muito bom, muito bom mesmo. Para garantir mais recursos para as creches, os municípios têm até 31 de outubro para informar ao governo federal o número de crianças atendidas pelo Bolsa Família que estão matriculadas nas creches públicas. e durante o ato em que a presidenta Dilma Rousseff sancionou as medidas, a ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou sobre o programa Brasil Carinhoso e afirmou que o objetivo é garantir a atenção integral às crianças brasileiras e citou os principais resultados obtidos até agora. Nas ações de renda para o combate da extrema pobreza, todas elas foram implementadas já em junho. Em outubro, esse mês, pagaremos pelo quinto mês o benefício do Brasil Carinhoso. Estamos complementando a renda de 2,2 milhões de famílias para que cada membro da família tenha no mínimo R$ 70,00 por mês. Já são 2,8 milhões de crianças de 0 a 6 anos que saíram da miséria. Com elas, também saíram seus irmãos e seus pais. Totalizam 7,8 milhões de pessoas. Desculpa, 8,7 milhões de pessoas. Se contarmos as crianças de 0 a 6 e os seus irmãos até 15 anos, chegamos a 5 milhões de crianças. Já a presidenta Dilma Rousseff considerou que o programa Brasil Carinhoso é uma das principais leis do seu governo e destacou que a qualidade das políticas sociais tem chamado a atenção de todo mundo para o Brasil. Quando a gente vai em reuniões internacionais, a gente percebe que há um grande respeito pelo Brasil, principalmente nas políticas sociais. E são justamente as políticas sociais que atraem atenção desde pessoas que não estão no exercício da atividade pública, mas são intelectuais, até líderes e integrantes de governos os mais diversos, desde governos do Oriente Médio, passando por governos africanos, asiáticos, enfim, da Europa Oriental, todos aqueles que têm o desafio de tratar de incluir suas populações. Eles olham com muito interesse para os nossos programas. E eu acho que o Brasil Carinhoso é um dos melhores desdobramentos do Bolsa Família que nós temos, um dos melhores avanços. O Bolsa Família é lançado pelo presidente Lula e que nós aprofundamos, porque cada vez, inclusive, conhecemos mais. Na verdade, nós hoje somos detentores de uma tecnologia para a inclusão social. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.